Olha, suspeitos são abordados durante a operação blindagem do Coronel Hudson, né? Durante a operação blindagem, a abordagem foi num veículo Gol com quatro homens suspeitos no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Araguaia. A placa do carro, Diogo, indicava o registro feito pela proprietária de que o veículo estaria desaparecido junto com o filho dela. Olha a história! Você viu o que eu falei? Sim, sim. A placa do veículo, o registro feito pela proprietária de que o veículo estaria desaparecido com o filho dela. Desde o final do ano passado, gente. Ô, louco! É, então veja só, após o levantamento dos documentos dos ocupantes, a polícia constatou que o carro estava sendo conduzido pelo filho... Dessa senhora, proprietária. Pelo filho da proprietária e já não havia mais a situação de desaparecimento. Então, gente, vai na delegacia e cancela o BO, né, Diogo? Aí, o seguinte, no BO, estava constando que o filho estava desaparecido juntamente com o carro, aí ninguém da família informou a polícia que o caso estava resolvido e olha o que aconteceu. A borda, vai duas, três viaturas para o local. Aí o filho vai pegar a carteira. É, pode, é um risco. É um risco, né, Diogo? Não, por favor, de Deus. Lógico que com esse registro, dificilmente os policiais têm registro de desaparecimento, o policial não iria tirar. Não iria demorar mais. Mas vai saber. Vai saber. Teve o caso aí do que nós vamos mostrar, que graças à polícia, um cidadão não morreu. É, o homem que seria executado, hein? O homem que seria executado. Então vai saber o que está acontecendo dentro do carro, Evandro? O homem que seria executado, o homem que seria executado, o homem que seria executado, um cidadão não morreu.